Analisando a fatura agora, eu trouxe a fatura antes e depois do sistema. Antes, no mês de janeiro, foi quando a gente fez, a gente visitou o nosso cliente e fez o orçamento em cima disso. Ele tinha um consumo, nesse mês foi um consumo de R$ 5.619, como a gente pode ver no canto superior. E a média, como eu descrevi nos slides anteriores, de R$ 3.718. Isso, nesse mês, ele pagou R$ 4.600, sendo que a tarifa era de R$ 0,81, onde o valor da sua conta é o valor da quantidade de kilowatt-hora que você consome naquele mês, vezes o valor da tarifa. Na energia, a gente já pode ver o valor da tarifa com os impostos, não tem aquele valor destrinchado. Mas a eliminação pública que todos nós devemos pagar. O consumidor, que é da área urbana. E depois, após o sistema, a gente pode ver a grande diferença aqui, que a princípio, você já pode observar que a tarifa teve um aumento, a tarifa já passou para R$ 0,84. E o consumo reduziu bastante, foi para R$ 2.081. E abaixo, a gente pode ver a energia injetada, que foi de R$ 1.981. Ou seja, essa diferença seria o quanto que ele deveria pagar, o consumo menos a energia injetada. Que deu exatamente 100 kWh, que é a taxa minha disponibilidade. Que é o valor que realmente a gente tem que pagar pela energia injetada. Então, esse valor, mais o valor da contribuição de eliminação pública, chegamos aqui ao valor de R$ 109. Aí, no final, no outro slide, estava mostrando o valor de economia, em porcentagem. A gente chegou no valor de 97,6% de economia. Foi um alto valor comparado a sistemas menores. Aqui a gente pode ver o fluxo de caixa. O investimento inicial dele foi de R$ 115 mil. A gente previu um retorno de 2 anos e 10 meses. Esse cálculo foi considerado um reajuste da tarifa de energia. Que é mais ou menos entre 6% ao ano. Pode ser até um valor maior. E a gente considerou também alguns gastos com manutenção. Após mais ou menos 15 anos, a gente considerou a troca do IVSUR. Isso no final de, após 25 anos, que é mais ou menos o ponto da gente de garantia de performance nos painéis, de vida útil do sistema, de mais de R$ 1.800.000. É, é isso. E aí